Já voltamos com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. E agora a gente vai falar sobre segurança digital. Eu falei que nós falaríamos, nós conversaríamos com um especialista em saúde bucal, mas vai ficar para depois, tá? Porque agora o nosso bate-papo é com o Adriano Lima, que é especialista em gestão da informática. E a gente já havia conversado com ele aqui no programa no último dia 30 de junho. E ele respondeu uma série de perguntas de telespectadores sobre segurança digital. É um momento que as pessoas estão usando mais a internet para tudo, né, gente? Para trabalhar, para estudar, para fazer pesquisas. A comunicação na internet também tem facilitado muito a nossa vida, mas aí surgem alguns problemas também relacionados à segurança, né? Quais os cuidados que a gente deve ter no dia a dia? Quais são as dicas específicas para cada caso? É sobre isso, então, que eu converso agora aqui no programa com o nosso querido Adriano Lima. Bom dia para você, Adri. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Síria. Bom dia a todos aí que participam do programa. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com todos vocês. Pois é, você sabe que as suas participações são muito aguardadas, né? Os nossos telespectadores sempre enviam muitas perguntas, porque eles têm muitas dúvidas sobre segurança na internet. Mas, no entanto, é um assunto que a gente realmente deve se atentar e ter cuidado, né? É verdade, é verdade. É um tema que hoje, assim, mais do que nunca, né, ficou mais evidente, principalmente diante do momento que a gente vive, onde as ações virtuais são cada vez mais relevantes na vida das pessoas. A gente tinha começado a falar sobre esse tema, mas o tempo não foi suficiente no dia 30 de junho, né? Então, eu já vou começar hoje, Adriano, com algumas perguntas de telespectadores, perguntas que foram enviadas até anteriormente para você. Olha só, é o caso da Luciana Lopes, de Nova Lima. Um abraço para você, Lu. Obrigada pela participação. Ela quer saber como que nós podemos proteger os nossos celulares neste período em que a gente está acessando bastante a internet. Ela está pedindo aqui um tipo de antivírus, se algum tipo de antivírus em específico deve ser utilizado. Eu acredito que essa é a dúvida de muitas pessoas também, viu? Claro, claro. Com certeza, Círia, a proteção e a segurança dos aparelhos, principalmente no tocante aos aplicativos que a gente baixa, elas são de suma importância. Quanto à questão de antivírus, acho que tão mais importante a pensar num antivírus é fazer constantemente o que a gente vem sempre falando, que são as atualizações dos sistemas que os aparelhos possuem. Constantemente, os fabricantes de aparelhos, eles soltam novas atualizações e muitas delas são para solucionar bugs. Os bugs são exatamente falhas de segurança que ocorrem nos sistemas de celular. Então, é muito importante que quando haver uma notificação do seu aparelho sobre uma nova atualização existente, que você faça o quanto antes, pois essas atualizações são tão mais importantes quanto o próprio uso de um aplicativo de antivírus. Sobre os aplicativos de antivírus, é muito importante que as pessoas, antes de buscar um aplicativo, pois existem aplicativos antivírus que muitas vezes são aplicativos falsos. Então, o primeiro ponto é averiguar na loja de aplicativos do seu aparelho os antivírus que ali são disponibilizados e homologados pelo fabricante. Na dúvida sobre qual antivírus baixar, consulte um técnico na área de informática, na área de tecnologia celular, que vai também orientar sobre os aplicativos de antivírus, muitos daqueles que são gratuitos, outros que você paga ali uma licença de uso, mas os que são mais adequados e mais eficientes para o uso, e que ofereçam uma maior segurança no seu aparelho e nos seus dados. Em relação a esses gratuitos, quais são os mais usados, os que a gente pode confiar, Adriano? Porque às vezes as pessoas não têm muita noção de quais aplicativos podem proteger, que são de graça. As pessoas não vão pagar nada por isso e vão ser eficientes ali no dia a dia. Claro, os mais conhecidos, tirando os nacionais, é importante que a pessoa hoje, os mais usuais, tanto no computador quanto também nos celulares, é um conhecido como Avast, e tem também o AVG. O AVG, entre ambos, eu oriento mais as pessoas a usarem o Avast, porque ele é mais leve. Ele dá uma maior segurança, mas também não ocupa tanto espaço no seu aparelho. Como outros aplicativos também, que não chegam a ser um antivírus, mas que dão uma segurança na privacidade dos dados, que também é um aplicativo muito leve, que é o CC Cleaner. É um aplicativo que eu sempre oriento, porque além de proteger o seu aparelho, ele também limpa dados, às vezes desnecessários, que estão ocupando demais o seu aparelho, e fazendo um consumo da bateria muito grande. O AVG, por mais segurança que ele ofereça, ele é um aplicativo mais pesado. Então, muitas vezes, dependendo do aparelho do usuário, pode acarretar um problema de memória cheia e acabar não resolvendo muito o problema. Quer dizer, resolve um problema, mas ocasiona outro. Então, entre ambos que tem no mercado, o que eu recomendo hoje no uso, e que tem uma maior eficiência, é o Avast. O Avast. E ele está disponível tanto para sistema iOS quanto para Android? Para ambos os sistemas, assim como também para os sistemas de computadores, como o Windows. Tá, mas em primeiro lugar, então, é manter sempre atualizado, toda atualização que estiver disponível ali para o telefone, é fazer essa atualização. Se possível, já deixar no automático, né, Adriano? Com certeza. Os aparelhos já vêm pré-configurados para isso, para dar essa notificação de forma automática. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas a isso. Agora, não só o próprio sistema Siri, mas também os próprios aplicativos bancários, principalmente. Aqueles aplicativos que você tenha que dar algum login de acesso, como a sua simples conta de e-mail que você tenha no Gmail, e a Roura, entre outros, que as pessoas utilizam. Esses aplicativos também, eles têm ali atualizações. Na dúvida se há uma atualização ou não, basta entrar na sua loja de aplicativos, que lá vai ter uma abazinha, né, sobre os aplicativos que têm atualizações disponíveis, que às vezes a pessoa não percebeu a notificação, mas ela, na loja de aplicativos, ela consegue saber qual aplicativo tem ali uma atualização disponível para baixar. Tem alguma dica, Adriano, para as pessoas identificarem esses aplicativos maliciosos, que às vezes vão roubar os dados, né, podem até provocar algum dano ali ao aparelho? Primeira coisa, Síria, é sempre verificar na loja de aplicativos, porque a loja de aplicativos, ela certifica o desenvolvedor, seja ele malicioso ou não, se aquele aplicativo é um aplicativo apto a estar ali disponível, seja pago ou gratuito. Então, o primeiro ponto é isso, verificar se o aplicativo está na loja oficial do seu aparelho, seja iOS, seja o Android. Outra dica importante é verificar as resenhas que outros usuários que usaram aquele aplicativo, aquele aplicativo deixou ali na loja oficial. Muitas vezes, algumas resenhas, não é falando mal do aplicativo, mas é que às vezes o aparelho daquele usuário não tenha ali os requisitos mínimos para uso daquele aplicativo. Então, geralmente, esses usuários costumam não dar resenhas tão positivas, tá? E evitar sempre aplicativos que venham de links, né? Que são divulgados em rede social, né? E principalmente no seu WhatsApp, tá? Sempre verificar o aplicativo na origem, na loja virtual. E tão mais importante que isso é verificar quem é o desenvolvedor daquele aplicativo, porque ele geralmente vem o nome da pessoa, né? Tem muitos casos de fraudes aí quanto ao recebimento do auxílio emergencial de vários aplicativos, né? Que dizem se dá caixa oficialmente, mas na verdade são aplicativos falsos que vão ali interceptar dados do usuário se ele utilizar. Ok. Bem, a gente já falou aqui também no programa sobre sites falsos, sites falsos, né? Que também podem roubar os dados aí da pessoa, mas tem uma pergunta nesse sentido, da Cleus Helena, de Juartuba. Quais são os cuidados e como a pessoa pode já bater o olho e identificar que aquele site é falso? Bom, para identificar um site falso, primeira coisa, que é uma das coisas mais importantes, é verificar se no acesso àquele site há ali aquele cadeado próximo do endereço no seu navegador, seja no celular ou no computador. Então, esse é o primeiro indício, principalmente em loja virtual. Jamais faça qualquer transação eletrônica se no endereço desse site não haver esse cadeado. E ele aparece tanto quando a gente vai acessar via smartphone, tanto quanto no computador também. Sim, exatamente. E esse cadeado, geralmente, ele fica em verde, destacando-se ali para o usuário, que é um site seguro. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, isso não quer dizer que aquele site seja um site oficial. Então, o primeiro ponto é verificar esse cadeado, verificar se o endereço, né? O www.nome.com.br não tenha nenhum nome estranho, né? Que não seja da loja oficial. Na dúvida, faça uma pesquisa, mande esse link para um especialista de TI, e para ele averiguar a autenticidade, né? A veracidade daquele site. Porque, Silvio, um dos casos mais comuns é o que a gente chama de phishing. Phishing é exatamente um site idêntico ao site oficial da loja ou do banco, mas é um site falso, na verdade. E, às vezes, ele pode estar com cadeado. Então, esses sites, geralmente, eles vêm originados de um link que você clica. Então, jamais, porque quando você entra no site oficial de alguma instituição bancária ou outro site qualquer, geralmente, você vai pela barra de endereço, digita ou faz uma pesquisa e verifica se aquele site é oficial. Então, tem que ter muito cuidado que, geralmente, esses sites falsos, eles vêm de um link que chega no seu e-mail, que chega no seu WhatsApp. Então, se esse link é estranho para você, jamais clique nele. Se você recebeu ele de alguém, um e-mail, para essas instituições maiores, Receita Federal, bancos em geral e e-mails, jamais dispara um e-mail com o link pedindo atualização de dados. Por aí, você já desconfia. Então, o adequado é que você acesse pelo endereço oficial. Na dúvida, pesquisa, pergunta alguém qual o endereço oficial do site da Receita Federal. Há vários phishings desses sites, onde você coloca os seus dados ali de maneira inocente, sendo que, na verdade, eles vão capturar dados ali que você vai disponibilizar por conta própria. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Isso é muito sério mesmo e muito importante isso que você está dizendo, porque, às vezes, eles aproveitam também épocas específicas com determinadas informações. Por exemplo, época de declarar o imposto de renda, período de restituição, liberação do fundo de garantia, e aí já vai um link ali para o e-mail da pessoa e, automaticamente, a pessoa já está esperando por aquilo, já tem aquela informação não tão completa na cabeça, ela clica, né, Adriano? Exatamente. E agora com esse lance do auxílio emergencial, isso aí está ficando cada vez mais frequente. Já tem uns casos aí diversos de pessoas, né, que acessaram aplicativos ou que acessaram links que você deixou seus dados e, na verdade, não é o site oficial ali do Caixa Tem, que as pessoas que realmente necessitam vão precisar desse auxílio. E acaba que as pessoas mais inocentes, né, essas pessoas maliciosas, pegam, capturam os dados desse usuário e vai lá e retira o auxílio emergencial, né, em nome de outra pessoa, como a gente vê aí em vários casos, infelizmente. É, um simples clique que pode acarretar em prejuízos, viu, gente? Além da perda de dados, além de várias outras consequências. Então, evite clicar em links, né? Digite lá o site completo. Eu estou falando disso, Cília. Uma coisa importante, se a pessoa usa computador, é mais fácil identificar se aquele perlink é muito falso, porque se você recebe no e-mail ou no seu WhatsApp via computador, quando você, o simples fato de você parar o ponteiro do mouse, aquela mãozinha sobre o link, na parte inferior da tela, ele mostra o endereço para onde ele vai te levar. Então, fica uma coisa mascarada. Às vezes tem um botão, clique aqui para receber seu auxílio. Mas só de você, antes de clicar para o mouse, dá uma olhada na parte de baixo da sua tela, na parte inferior, que lá vai aparecer o endereço para onde ele vai te levar. Se aquele endereço é completamente estranho, né, e diferente do endereço oficial, não clica, tá? Então, faça uma denúncia diretamente sobre isso. É, isso é importante. Dá para ver o endereço para onde vai antes de clicar, né? É uma forma de segurança também. Adriano, tem mais perguntas para você. A Luana, aqui de Belo Horizonte, Luana Cristina, ela quer dicas para proteger a privacidade dela na internet. Ela relatou para a gente que, de uma hora para outra, ela viu que os dados dela foram divulgados para várias lojas, para bancos, inclusive para lojas que trabalham com telemarketing, né, para equipes de gestão, de uma forma em geral. O que pode ter acontecido? Como que a gente pode proteger os nossos dados, as nossas informações pessoais aí na internet, hein, Adriano? Olha, Círia, essa questão da própria internet ser um lugar, assim, muito amplo, várias informações nossas são divulgadas principalmente em redes sociais. E, por mais que a gente tenha recursos que possam minimizar e ampliar a privacidade das nossas informações, muitas vezes os nossos e-mails, principalmente, eles caem em lista de e-mail marketing que são distribuídos e muitas vezes comercializadas para outras empresas de telemarketing para ficar divulgando ali anúncios de coisas que não é nem do seu interesse. E, infelizmente, né, muitas pessoas desenvolvem aplicações que fazem um rastreio de todos os e-mails, arroba e gmail, por exemplo, e que acaba ali capturando o seu endereço e acaba caindo nessa lista. O que a gente tem, né, são alguns artifícios que evitam isso. Se for no caso de e-mail, por exemplo, você pode, a todos esses e-mails que você recebe, né, enviá-los para a caixa de spam de maneira que você bloqueie o recebimento desse volume de mensagens em massa, né. No caso do WhatsApp, evitar, por exemplo, numa divulgação de rede social para algum amigo, divulgar o seu número, né, quando você tiver que passar algum dado pessoal para alguém de sua confiança numa rede social, chama ela, né, no que a gente chama de direct privado, né, uma mensagem privada, e passa essa informação, evitando que esses dados sejam, né, vislumbrados assim. Outra dica também que evita isso muito, se você está numa rede pública, a gente já falou disso aqui, né, internet pública, que muitas vezes não dão a segurança essencial, né, evitar também o uso de logins em sites que você geralmente acessa, mas nunca em redes públicas, porque querendo ou não, pode ter ali por trás, né, pessoas maliciosas que estão ali capturando ou rastreando o seu acesso por aquela rede pública que não dá segurança efetiva. Então, quando você tiver uma rede pública, evitar esse acesso, evitar o acesso a redes sociais em rede pública, né, use sempre dentro da sua rede, no seu plano de dados, da sua operadora, tá, porque isso minimiza bastante. E até se estiver usando o computador, os navegadores hoje, Círia, existe o que a gente chama de abrir janela anônima. É uma maneira de você navegar pela internet sem que os seus dados fiquem ali na memória do computador e que sejam rastreados. Então, se você estiver numa rede que não é da sua habitualidade, e principalmente você não tem a certeza e confiança, abra sempre o seu navegador numa janela anônima, tá, e até aproveitando isso, isso já existe hoje também para o celular. Então, se você entrar num Wi-Fi sem senha ou num Wi-Fi que não é da sua habitualidade de acesso, mesmo que com senha, quando for navegar, navegue sempre numa janela anônima, porque os seus dados jamais serão rastreados, não fica nenhum vestígio ou histórico do que você fez naquela navegabilidade. O celular também fica como modo de navegação privada, é este? Exatamente. É a mesma coisa. Geralmente a janelinha do navegador, ela fica escura, é uma janelinha preta, né, e ali você pode navegar tranquilamente, nenhum dos seus dados, nem senha, nem informação de acesso que você teve aos sites ou compra que você fez, elas serão rastreadas. É uma forma mais segura, principalmente em acesso a redes que você não tem esse hábito de usar. Mas é muito mais seguro, então, eu não sabia disso, ótima dica, você vai fazer uma compra, então está receoso ou receosa, por mais que você já tenha feito pesquisa sobre a credibilidade de ter terminado a loja e tal, mas mesmo assim tem muita gente que ainda fica receosa, fica com medo de colocar os dados do cartão de crédito ali. Então, é mais seguro colocar nessa janela anônima, é isso? Bem mais seguro, é, bem mais seguro. E se a pessoa, por exemplo, tentar fazer, se alguém tiver tentando nesse momento fazer isso, procurar essa janela anônima e não encontrar, é falta de atualização do aparelho. Então, certamente tem uma atualização aí do seu navegador que vai te dar esse poder da janela anônima. E até você comentou aí sobre a compra online, Cia, outro fator importante, isso é um decreto federal que saiu, se eu não me engano, na época de 2013, tá? Sempre que você for comprar de maneira online numa loja, mesmo que oficial ou não, tá? Ficar muito atento ao cadeado que a gente citou aqui, mas verificar se na página, geralmente no rodapé da página, há o endereço físico da loja. Isso é lei, muitas lojas não seguem essa lei, tá? Mas é recomendável que você só compre em lojas que têm o endereço físico, porque há muitos casos aí das pessoas comprarem geladeira, por exemplo, pela internet, a geladeira nunca chegar, e às vezes a pessoa, quando isso acontece, vai procurar a loja física. E aí não existe, né? E aí não tem, pode ser uma fraude. E tal, para captura de dados, ela nunca existiu. Então, sempre que você for comprar online, seja um fone de ouvido, tá? O valor mínimo que seja, verifica se na loja, além daquele cadeado que eu citei, se no rodapé dela ou na parte de contato da loja, tem ali o endereço físico da loja. Gente, adorei essa dica. Eu nunca usava, geralmente, esse modo de navegação privado e vou passar a usar bastante agora. É uma dica muito boa para todos que estão em casa, então, para garantir nossa segurança. Agora, Adriana, você falou desse cuidado, né? De ao fazer compras online, observarmos se tem o endereço físico da loja. E com essa ascensão agora cada vez maior de lojas sem ter o espaço físico, né? De lojas só criadas só no ambiente virtual, só online. Tem crescido cada vez mais. Qual é a dica para as pessoas, então, nesse caso? É, muitas pessoas, né, diante do que a gente vive, né, elas estão empreendendo aos seus negócios, que antes eram presenciais, estão se reinventando para o mundo virtual. E eu dou muita dica a esses novos empreendedores que não viam, né, o mundo virtual como uma oportunidade de negócio, né, sobre como entender as boas práticas de uso dessas lojas virtuais, né? Toda a segurança que o seu site deve ter, né, a forma que você divulga esses seus produtos, a qualidade, né, das informações que você coloca ali, tá? E, principalmente, para os usuários que estão adquirindo isso, né, procurar realmente saber a origem dessa loja, conversar, né, com o usuário, verificar se tem ali o WhatsApp do fornecedor dessa loja e procurar ali também informações a respeito de quem, né, de algum cliente que já adquiriu algum produto daquela loja. É muito difícil para os empreendedores hoje, que estão iniciando, né, colocar esse negócio para funcionar, já que é algo novo. Então, as pessoas, elas ficam muito receosas e com total direito. Então, é muito importante a transparência do empreendedor que está ali migrando o seu negócio presencial para o mundo virtual, né, porque é uma mudança de paradigma, né, é uma mudança também da maneira como lidamos com os usuários na internet. Então, esses empreendedores, eu coloco, eu falo para eles, né, não só ter ali a sua loja com todos os seus produtos divulgados, né, com toda a transparência possível, mas divulgar ali suas redes sociais, o seu contato direto, né, para que a pessoa, ela se sinta ali mais próxima e confiante no que você está oferecendo, né, claro que diante de todo um trabalho de marketing que tem que estar envolvido também. E o mais importante, na hora da compra, né, verificar todos esses recursos, né, necessários de segurança, né, que a gente vem citando aqui, o endereço da loja, o contato, né, então, tudo isso aí é importante que as pessoas, elas tenham essa conscientização antes de fazer um negócio que muitas vezes pode não ser um negócio, né... Confiável, né. Ler essas informações também, às vezes a gente busca muito informações na rede social, o Instagram, principalmente, se tornou uma ferramenta muito importante, né, para empreendedorismo de uma forma geral. Então, geralmente as pessoas comentam, ah, se fez uma compra, se o produto foi entregue, se entregou com atraso, se chegou com algum problema, né, então, é fazer essa pesquisa completa que isso ajuda bastante. Agora, Adriana, mudando um pouquinho de assunto, tem uma pergunta da Daniela Ribeiro, aqui de Contagem. A Daniela disse que ouviu certa vez de uma amiga que uma simples foto dela publicada em uma rede social pode colocar a segurança dela em risco. Pois é, essa ascensão de rede social são vídeos, são fotos que a gente posta a todos os momentos. Na hora de fazer essa postagem, quais são os cuidados que a gente deve ter para garantir a nossa segurança? Olha, seria... Quanto a fotos, né, muitas vezes você tira a foto do seu celular e já publica ela diretamente na rede social. Na hora, exatamente. É, nos celulares hoje, nos mais novos, ao tirar a foto, o próprio celular guarda, além da imagem, né, informações inerentes àquela foto, né, não só a dimensão, a resolução, mas também a localização de onde aquela foto foi tirada. Então, se você estiver num local que você quis tirar uma selfie, quis publicar ali de imediato na rede social, tome muito cuidado, porque às vezes você não está num lugar totalmente público, né, você está numa área que você não conhece corretamente. E quando você coloca na rede social, aquilo se espalha numa velocidade incrível. E a gente tem que pensar, né, nas pessoas mal intencionadas, que às vezes estão ali buscando algum usuário inocente que com uma simples foto pode rastrear a sua localização. Então, ao fazer isso, evite ativar o seu GPS, né, ou deixe para postar posteriormente, quando você não estiver mais naquele local que você achou bacana. Não poste nada de imediato numa região que você não conheça. E principalmente, até mesmo dentro de casa, porque muitas pessoas que às vezes te seguem e você não conhece pessoalmente, às vezes está rastreando ali onde você está e como você está, se você está sozinha, se você está em casa. Então, tem que ter muito cuidado nessas postagens, porque caiu na rede social, ela está aberta a todo o público. Eu costumo, Siri, por exemplo, no Facebook, deixar com que minhas publicações sejam vistas apenas para pessoas que eu conheço. e não deixar de maneira pública geral. É bom fazer esse filtro, né? É que nem seu amigo, né, qualquer pessoa, além de ser seu amigo ou que não te segue, pode ver ali a sua localização, que foto você tirou, e às vezes as pessoas vão comentar, você fala que está sozinha naquele local. Então, muito cuidado com o GPS do seu celular. Use ele, né, moderadamente, quando você realmente precisar, tá? Tá, ótima dica. Eu vejo pessoas que fazem, assim, um relato desde que acordam, né? Estou tomando café, meu pai e minha mãe foram para o sítio, meu marido não está em casa, daqui a pouquinho eu vou para o trabalho, eu vou pegar a rua, depois do trabalho eu vou passar na casa da minha avó. Ou seja, já fazem um relato de tudo que elas vão fazer durante o dia. Isso é um risco muito grande, né, Adriano? Imenso, Círia. Parece que foi uma coisa simples, que a gente só ouve falar que é algo que vai acontecer em filme, mas não é, tá? Há muitos casos dessa simples selfie tirada e pela localização alguém ali se assaltado, roubaram o seu celular em função disso, alguém te rastreou. Então, tem que ter muito cuidado mesmo, né? Parece algo simples, mas é muito sério. Tá certo, Adriano. Para fechar a nossa conversa, tem uma pergunta do Arley Siqueira, aqui de Belo Horizonte. Um abraço para você, Arley. Obrigada por participar conosco. Ele quer saber da Lei Geral de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor em 2021. E a pergunta do Arley sobre essa lei é a seguinte, o que ela traz de concreto para todos nós em relação à nossa privacidade, à nossa segurança virtual? Olha, boa pergunta essa, Círia. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com um aparato a proteger os usuários, principalmente com a privacidade de dados, né? Onde, por exemplo, eu jamais poderei publicar uma informação de alguém, especificamente, sem a devida autorização, né? É como se fosse a própria lei, por exemplo, que a gente tem na hora de... Muitas pessoas plagiam, por exemplo, trechos de livro, mas existe uma lei que protege, né? O autor daquela publicidade, onde eu só posso divulgar, né? Fazendo referência àquela fonte e, principalmente, pedindo autorização àquele usuário. Então, eu jamais posso receber nenhuma informação ou com nenhuma propaganda que eu não autorizei que fosse enviada para mim. Já existem algumas leis referentes ao spam, né? O spam, que são essas mensagens em massa que a gente recebe de produtos e de marketing que a gente nunca acessou, né? Mas alguém conseguiu receber essa informação minha e acabou entrando em contato comigo pelo WhatsApp, por exemplo, sendo que eu nunca passei meu WhatsApp para ninguém. Então, essa lei, de forma concreta, ela vem para ampliar a proteção de dados que você recebe de qualquer site ou, por exemplo, você não pode entrar em nenhuma lista de informações que você não autorizou que fizesse. Então, isso vai carretar em multas a quem está fazendo isso, né? E isso vai minimizar muito essa questão do marketing em massa que a gente recebe e, principalmente, em redes sociais, onde eu não posso ficar publicando coisas de pessoas, em matéria de pessoas que eu não fui autorizado a fazê-la. Bom, eu sei que não está em vigor ainda, né? Pelo que eu percebo, isso só vai entrar em vigor em 2021, mas o que se discute em termos de fiscalização dessa lei? Como é que vai ser essa fiscalização? Já dá para a gente falar sobre isso, Adriano? É tudo muito novo ainda? É, não, ainda é muito novo, Ciri. Ela, até onde eu sei, ainda estão em discussão, estão revisando ainda alguns pontos dentro da lei, ainda o modelo de fiscalização, ele ainda não está totalmente formalizado, né? Então, acredito que ela vai estar, a gente vai conseguir discutir isso um pouco mais, né? Logo no início do ano, quando estiver próximo, né? Da publicação dela, da efetivação dela. Mas ainda estão estudando o modelo que vão utilizar, né? Para esse meio de segurança que vai oferecer, e até mesmo para fiscalização e para as multas que vão acarretar, e quais áreas vão ser afetadas. Com certeza, a principal delas é essa divulgação em massa de informações que você não autorizou, né? O recebimento de mensagens, a publicidade em redes sociais vai mudar muita coisa também, né? E aí o modelo de fiscalização, até onde eu sei, ainda está em discussão, em revisão também. O certo é que vai mudar muita coisa para a gente, então, né? Com a entrada em vigor desta lei de uma forma geral. Agora, Adriano, as pessoas estão preparadas? Falei que a gente ia encerrar a nossa conversa, mas são tantas questões, as pessoas mandam tantas perguntas também, as pessoas estão preparadas? Porque hoje a gente tem crianças, adolescentes, jovens, adultos e os idosos em casa que estão acessando cada vez mais a internet, conversando por aplicativos de mensagens e tudo mais. A gente já falou aqui de uso de rede pública, navegar em rede pública, da internet pública, né? Nós já falamos várias vezes de segurança virtual, de sites falsos, de aplicativos. A gente já deu dicas também para facilitar a interação das pessoas nas redes sociais. Enfim, foram vários assuntos. A população está preparada para essa ascensão da internet cada vez maior, principalmente depois dessa pandemia? As pessoas têm educação virtual? Não, não. Ainda não, Síria. A gente pode observar que por mais conscientização que a gente tem, por mais informação que está cada dia mais próximo, muitas vezes a gente ainda não, a grande maioria das pessoas, ainda não está preparada ao uso adequado dessas tecnologias, né? E a maneira como acessá-las. É o próprio caso, a gente pode fazer um comparativo, é a própria pandemia, né? Onde a orientação dos órgãos de saúde é ficar em casa e muita gente ainda se aglomera, não faz uso de máscara. A tecnologia, ela também está ainda aí galgando alguns passos. A própria educação, né? Onde ficou mais evidente o uso da educação à distância, a qual eu defendo, mas que também necessita de uma disciplina no próprio uso das ferramentas digitais que são aplicadas na área da educação. E no cotidiano geral das pessoas, ainda não se usa de si da maneira prática. O que cabe a gente fazer, né? É orientar, é dar maiores informações, é buscar soluções que vão adequar o modo correto de uso. Acredito que com a lei geral também, maiores orientações sobre o uso adequado, de como você faz uma compra, o seu acesso bancário, a comunicação nas redes sociais, vai melhorar em muito. Mas ainda acredito que no Brasil, né? Porque a gente pode pensar que, falando-se de WhatsApp, que é o aplicativo mais utilizado no mundo, tem mais de um bilhão de pessoas que fazem uso desse aplicativo. E, querendo ou não, Síria, há ainda pessoas maliciosas que estão nesse meio e que vão, de alguma maneira, aproveitar ali da falta de informação que as pessoas ainda não têm, a falta dessa educação que as pessoas não buscam da maneira adequada ou não é difundida da maneira correta. Eu acredito que ainda vai demorar um pouco mais para que as pessoas se conscientizem a esse modelo correto. O nosso papel, como comunicador, como educador, é elevar cada vez mais a boa prática do uso disso para que atinja o maior número de pessoas e que a gente consiga minimizar e melhorar o uso adequado desse mundo virtual que hoje é presente na vida de todos. É isso mesmo. A gente está fazendo esse papel aqui, né? Sempre trazendo informações, participação do Adriano, respondendo perguntas, repassando dicas, então, para quem está em casa, para facilitar nossa interação aí, para que saibamos usar da melhor forma a internet, né? E que bom, né? Que ainda há muitas pessoas com dúvidas e que buscam essa informação, né? Fico muito feliz aí quando a gente recebe esse volume de perguntas aí sobre esse uso adequado. Quer dizer que grande parte está se conscientizando bem. É isso aí, Adriano. Muito obrigada mais uma vez por participar, por esclarecer nossas dúvidas e até uma próxima. Até a próxima, Siri. Muito obrigado. Excelente dia para todos. Para todos nós. Nós conversamos com o Adriano Lima e essa entrevista que eu acabei de fazer com o Adriano, você pode rever lá no nosso canal, no YouTube. youtube.com barra Manhã da Piedade. youtube.com barra Manhã da Piedade. A entrevista vai estar disponível para você lá daqui a pouquinho, tá bom? E a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto